Música Estrela da Europa Ai me tentou Eu vim para Ai que delicia Nem sempre as coisas são como parece Ai em frente eu tenho um pau Certo? Gente essa é a coisa mais Estranha que já fizemos Quem ou o que é você Eu sou seu pai O meu pai Você tá surdo? Tá com vida aonde? Meu pai deve ser muito bom Meu pai deve ser alguém Quem sempre vai fugir Eu sou Tires E estas são as Gramas Não podem tocar aqui São permitidos apenas rodados Ela nos ferrou O O Leva as estrelas Depois Muito bem Muito bem Cala a boca Muito bem Cala a boca tu é muito chato Agora nosso filme Já vai começar E todo mundo vai se mudar Juntos vamos brilhar Pois todo mundo vai Todo mundo vai Eu posso fazer isso melhor do que você Não com as minhas coisas sua puta Este cenário fede Isto é o que o script exige Eu vou desviar Nossa Se mais tarde Temos uma velha banda Com o plano nas mãos Temos um prazer do condão Tira minha mente G